É galera, bom dia, abraço a todos vocês Sabadão, mas se eu assim, ó A neve no pé da Serra do Brejo Ó Um frio danado E a serra As neves no pé da serra É pichuvoso Ele diz, as aves do céu Não plantam, não colhem Não guardem o seu medo Deus dá o alimento Que ela necessita Então ele não está levando a mim A você, nem a todos nós Ao conformismo Eu vou ficar aqui parado E agora não vou me preocupar Não vou mais trabalhar Não vou mais estudar Não vou mais estar pensando no futuro Porque Deus vai me dar Não, não é